E agora quando você abre os olhos, você percebe que o seu artista, quem que é o seu artista mesmo? Nobru? Nobru. Beleza. Você percebe que tem dois deles agora, por falta de um tem dois. Um tá de camiseta cinza e chapéuzinho e o outro tá de camiseta preta. Você vai querer tirar foto, vai querer abraçar, vai ser o momento mais feliz da sua vida. Quando você abre os olhos, você tem dois dos seus artistas, você descobre que o seu irmão gêmeo e os dois estão aqui. Em dois e três, você abre os olhos. Olha os dois aí, ó. E o irmão gêmeo deles, você não vai cumprimentar? Tá chorando? Não, não chora não, por favor. Vou tirar uma foto aqui, ó. Vou tirar uma foto que você é um artista, é isso. Esse artista de vocês, ele é cantor, ele é o quê? Um, joga free party. Joga free party, vocês sabem quem é o artista, né? Você sabe aquele time irmão gêmeo? Tá subindo hoje. Sabe o que é engraçado? Eu vou bater palma e eles vão ficar pelados. Olha aí, ó. Pode dar um abraço agora, filho. Tá bom, agora não tá pelado mais não, tá pelado. Fica lá com seus artistas. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Valeu!